Federação para Tênis Mesa, Rússio Bássia Penitelli, no CZD, atua apoio ao orçamento de capacita a atleta síria para o futuro. Federação Tênis Mesa em maior deficiência atualmente, se dá para a preparação, refor e atividade e roto suspende, também surto o coronavírus. Mas que não é a Federação garante, se é algo falo de treino para atleta síria e a tempo básica, né, Sambaibain. Assunto, né, a todos os presidentes de Tênis Mesa em maior deficiência, Nelson Belo, ia mandar em dílio terça-feira, né. Treinador, né, afirma, atleta tênis para a mesa e a todas horas, né, se dá para o treinamento desde o começo do Covid-19 e o Timor-Leste. Nelsão Belo, sujeira para o Comitê Parolímpico Nacional Timor-Leste, no governo, Nelsão Belo, o secretário do Estado do Juventude no Desporto, até o bêle tamo a Tambacira, Nelsão Belo, o orçamento pode bêle ajuda a acobir da atleta tênis mese e a capacidade. Cari, mas o orçamento de 2020, que não é a prova, a gente já está a proposta do Comitê Parolímpico, não é o nosso secretário do Estado do Juventude no Desporto, para bêle, está o nosso orçamento, vai ir à preparação, vai ir 21, vai ir aos Jogo-Jogo Ásia, a nossa Olimpíada. O atleta-tenis para a meia é uma deficiência participou no jogo a Cian Paragames e a Manila, Filipina. Mas cancela também o surto do coronavírus. Mas o jogo refere-me ao futebol em dezembro, Tinhan, Rihun, Rua, Rua Nul, Ressignida. NB se realiza e o Vietnã. Nelson informa a Cata, o orçamento NB antes necessário foi a preparação a Cian Paragames e a Manila e a ela comitê para o Olímpico Nacional Timor-Leste. Arminda Carvalho, Mois Ligueres, Reportagem Desportivas.